Música Nesta terça-feira, os deputados analisaram a proposta que cria um programa de apoio a oncologia infantil-juvenil e enfermidades correlacionadas, o PRONIEC. O objetivo é promover informações, pesquisas, rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer infantil. O programa deve garantir rapidez na realização de exames e cirurgias, treinamento de profissionais de saúde e campanhas de conscientização, além de hospedagem e alimentação ao acompanhante da criança. Segundo o Ministério da Saúde, o câncer infantil é a segunda principal causa de morte na faixa etária entre 1 e 19 anos. Quando é diagnosticado precocemente, o índice de cura pode chegar a 70%. A proposta do deputado Valdeci da Saúde recebeu três emendas e retorna para as comissões. É um projeto que verdadeiramente vai no encontro de centenas de milhares de crianças e de adolescentes que sofrem com essa doença, inclusive com a falta de tratamento especializado. Espero que quem tem emendado possa ter colocado alguma emenda que seja plausível e consistente, para que a gente possa na próxima semana conseguir aprovar em definitivo esse projeto tão importante que vai, sem dúvida nenhuma, melhorar de forma significativa a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Escolas públicas estaduais podem ser autorizadas a utilizar as redes sociais como ferramenta oficial de comunicação com alunos e responsáveis. A ideia foi apresentada pela estudante Lara Soares Tinoco, do município de Silva Jardim, na 13ª edição do Parlamento Juvenil, realizada em julho de 2022. O objetivo é que a medida garanta acesso às informações fornecidas pelas escolas, como calendário semanal, eventos escolares, notas oficiais e aulas, aumentando a comunicação e trazendo praticidade para a vida dos estudantes. O projeto, protocolado pela deputada Dani Monteiro, recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. Todos os projetos construídos pelos parlamentares juvenis no bojo da 13ª edição, a gente fez um estudo para trazê-los para o plenário aqui. E esse é um desses, é da estudante Lara Rapaelli Tinoco, de Silva Jardim, a quem eu agradeço e referencio a propriedade intelectual do projeto. E é muito simples, porque só é visível para aqueles que passam. Talvez eu, você que não estamos mais na rede educacional de ensino, pareça bobo ou não faça sentido. Mas para aquele estudante que vivencia a rede hoje, a comunicação com a escolar, inclusive para reduzir a evasão, aumentar a compreensão e comprometimento do jovem com o ambiente escolar, é importantíssima. E o governo do estado pode ser autorizado a instalar sistemas fotovoltaicos de geração de eletricidade por conversão de energia solar em energia elétrica, nas unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC. As placas devem suprir pelo menos um terço da demanda elétrica da fundação. A medida vai servir para diminuir o consumo energético e o impacto ambiental. O projeto dos deputados Brasão, Dr. Serginho, Márcio Gualberto, Valseasa, Léo Vieira e dos deputados licenciados Anderson Moraes e Dr. Deodalto foi aprovado e retorna a pauta para a segunda votação. Legenda Adriana Zanotto